Um homem foi morto durante um confronto com a polícia após roubar uma caminhonete na noite deste domingo na BR-364 em Rondonópolis. A vítima do roubo informou a polícia sobre o assalto que acabaram de sofrer, onde foram levados sua caminhonete, dinheiro, computador, bolsas e celulares. Os policiais viram a caminhonete na BR-364 e mandaram o suspeito parar, mas ele não obedeceu as ordens. Os policiais atiraram nos pneus, mas ele saiu em alta velocidade na rodovia, mesmo com os pneus murchos. O suspeito parou na estrada de uma fazenda, saiu do veículo com uma arma apontada e disparando em direção aos policiais. A equipe revidou e atingiu o suspeito, que chegou a ser levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. A Dailton Rodrigues da Silva, de 32 anos, e Tiago Alves Miranda, de 21, foram brutalmente assassinados na porta de uma tabacaria em Nova Canaã do Norte, na madrugada de domingo. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver a Dailton e Tiago caídos no chão, enquanto uma mulher tenta socorrê-los. Conforme o boletim de ocorrência, ambas as vítimas foram levadas com vida ao pronto-socorro por policiais, mas não resistiram aos ferimentos. Uma terceira pessoa também foi baleada pelos criminosos, mas sobreviveu. Os criminosos conseguiram fugir e até o fechamento deste boletim não haviam sido localizados. O caso está sendo investigado. Um jacaré foi filmado por uma equipe do BOPE do estado de Tocantins, comendo restos mortais de uma pessoa. A suspeita do cadáver ser de um dos bandidos envolvidos no ataque à confresa. A Operação Canguçu durou 40 dias e mobilizou forças de segurança de Mato Grosso e de Tocantins, e contabilizou 18 bandidos mortos em confrontos e 4 presos, sendo dois acusados de dar suporte logístico ao bando. O animal, de aproximadamente 4 metros, estava na região de mata onde os criminosos se esconderam na fuga. Após avistarem o jacaré, os policiais também encontraram um crânio próximo ao local. O corpo não pôde ser identificado devido ao estado avançado de decomposição. Os restos mortais serão analisados em Palmas, no estado de Tocantins. Um homem que não teve a identidade divulgada foi detido após atear fogo na casa da ex-mulher em Nova Mutum na noite de sábado. De acordo com a PM, quando os policiais chegaram, vizinhos apontaram um homem que estava próximo ao local como sendo o autor do incêndio. Ao ser abordado pelos militares, ele teria confessado o crime. Ele disse que ficou irritado com o fim do relacionamento, tirou a mulher e os filhos de dentro da casa e colocou fogo. As chamas só foram controladas após uma hora de trabalho dos bombeiros e a casa ficou com as paredes rachadas e as vigas abaladas. O suspeito foi encaminhado para a delegacia e ninguém ficou ferido. Uma ação integrada da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira, o GEFRON, prendeu cinco pessoas, apreendeu 90 quilos de drogas e quatro veículos na noite de domingo em Rosário Oeste. A polícia recebeu informações de veículos em atitude suspeita que transitavam na zona rural do município. Em um deles, com a ajuda de cães farejadores, foi identificado um fundo falso, onde foram encontrados aproximadamente 100 tabletes de entorpecentes, entre pasta base e cloridrato de cocaína, totalizando 90 quilos de drogas. O suspeito afirmou que as drogas estavam sendo transportadas para Cuiabá. Os outros veículos seguiam em comboio. Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante por formação de quadrilha e tráfico ilícito de drogas. Policiais impediram a segunda tentativa de invasão de uma fazenda em Pochorel neste domingo. As forças de segurança identificaram no local dois carros e diversas barracas improvisadas usando madeira retirada da própria área e cobertas por lona. Seis pessoas foram conduzidas à delegacia. De acordo com o levantamento, a invasão teria sido liderada por uma mulher de 43 anos. Investigações preliminares apontam que outras 35 pessoas eram aguardadas para ocuparem as terras e poderiam chegar na fazenda a qualquer momento. No último domingo de maio, a mesma fazenda já havia sofrido uma tentativa de invasão. Ao todo, 13 pessoas foram flagradas e confessaram que pretendiam invadir as terras por considerá-las devolutas. Um jovem de 18 anos morreu em um acidente com três motocicletas próximo à ponte do rio Telespires, na rodovia dos pioneiros em Sinop. Segundo informações da polícia civil, o condutor de uma das motocicletas estava trafegando pela rodovia sentido ao rio Telespires. Em determinado momento, duas motocicletas que estavam à sua frente acabaram se acidentando. Ele não conseguiu desviar e também se envolveu no acidente. Outros dois homens foram encaminhados ao Hospital Regional Jorge de Abreu, em estado grave. Até o fechamento deste boletim, não foi informado o atual estado de saúde dos feridos. Um grave acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira, na BR-070, conhecida como Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande. Um caminhão passou por cima de uma motocicleta e acabou deixando os dois ocupantes presos embaixo do veículo pesado. Conforme informações da concessionária Nova Rota do Oeste, responsável por administrar o trânsito na rodovia, as vítimas do acidente foram levadas ao pronto-socorro municipal de Várzea Grande. O tráfego no sentido Cuiabá-Várzea Grande, onde ocorreu o acidente, foi desviado para o acostamento da rodovia. Não há, até o momento, informações sobre o estado de saúde das vítimas. O motorista do caminhão saiu ileso e as causas do acidente serão investigadas. Um homem morreu em um acidente envolvendo uma moto de alta cilindrada e uma carreta em sorriso. A versão apurada e que é investigada é que o homem participava de uma confraternização na comunidade quando, em certo momento, começou a pilotar a motocicleta. Enquanto trafegava pelo local, a carreta realizava a conversão na estrada. A vítima não conseguiu desviar a tempo e colidiu no final do primeiro vagão. O motociclista, identificado como Danilo Rover Madureira, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O motorista da carreta não permaneceu no local. A semana em Cuiabá será com clima predominantemente ensolarado, nenhuma possibilidade de chover e a umidade relativa do ar caindo a níveis de alerta, de acordo com as previsões do Climatempo. Na terça-feira, a temperatura pode variar de 19 a 33 graus no decorrer do dia, o céu ficará sem nuvens e a umidade relativa do ar muito baixa, indo de 55 a 13%. A quarta-feira terá amplitude térmica maior, com a temperatura partindo dos 18 graus na madrugada e podendo subir a 34 graus por volta das 4 da tarde, com a umidade de 20% no final do dia. Na quinta-feriado de Corpus Christi, o dia seguirá quente com mínima de 19 graus e máxima de 34. Sem nuvens e sem chuva, a umidade fica similar à do dia anterior, chegando também a 20%. A umidade deve apresentar pequena melhora na manhã da sexta, chegando aos 73%, mas cairá novamente no fim da tarde até 20%. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o recomendado é quando a umidade relativa do ar está entre 60% e 80%. Abaixo disso, entre 40% e 31%, é considerado estado de observação. De 21% a 30% é estado de atenção. E de 12% a 20% entra em estado de alerta. Música 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 Música